Bom galera, estamos mais uma vez aqui em Londrina Falei que eu não ia fazer vídeo dessa vez, a gente veio mais pra passear mesmo Estão aqui, estamos descansando um pouco, Davi comendo Falei que não ia fazer vídeo, que a gente ia vir só pra passear Só que da outra vez que a gente veio, a gente não conseguiu vir aqui no museu Eu não encontrava lugar perto pra estacionar, muito longe E aí dessa vez a gente conseguiu, bem pertinho, nosso carro tá aqui E a gente entrou, já fiz o vídeo aqui, vou tá deixando pra vocês verem A gente entrou pra conhecer o museu, nunca tinha entrado no museu, é a primeira vez Muito legal, tem muitas coisas, nossa senhora da época, do EPA Então eu vou tá deixando esse vídeo pra vocês aqui, espero que vocês gostem Ali é um presep, vou ali filmar também, espero que todos vocês gostem É, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like Nossa, é verdade, olha lá Espero que todos vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal, ative o sino pra não tá perdendo novos vídeos Então é isso, bora pro vídeo Olha essas máquinas, gente Aqui, a balança E o trem Legal, gente Agora, olha esse aqui, gente Tamanho E aqui Faz muitos anos, né Era a antiga estação ferroviária Olha esse trem aqui Esse aqui era carvão antigamente, a lenha, sei lá Isso é muito antigo demais, olha a fornalha ali Olha que legal Aqui os vagões Aqui pelo jeito era a cozinha Administração Legal, hein Olha um banheiro Ali um banheiro, galera Olha a pente ali Que legal, cara Umas mesas dentro E aqui é onde E o pessoal Tudo muito novinho Novinho, novinho, novinho Parece que reformaram ele Pra deixar aqui em exposição Olha lá dentro Tudo novinho Olha Legal demais Museu de Londrina Olha a venda Ah, essa venda aqui Isso aqui é igual A venda no Camor Lá de Mare Alva, né Igualzinho, olha Salame Legal Olha a casinha Olha Eu acho que eu também não Primeira vez Nossa, olha aqui Que legal Fazendo só um videozinho Pra mostrar pra vocês aí A galinha Legal As armadilhas Legal, legal Esse é antigo, hein Isso aqui Ó Nergs Hum Agora Olha isso Câmera fotográfica Você viu a câmera fotográfica aqui? Ó Ainda não Eu tô indo pra todo lado Eu tô indo pra todo lado Ainda Nossa, olha Nossa, olha Atenção Olha A gente tem A parte de barbearia Nossa, olha Esse televisor Olha 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 Gente Legal Legal Feliz Olha isso aqui, gente Desabastecer Esse é antigo, hein Caralho, que legal Legal demais, demais Se quiser cuidar A alfaitaria Olha, gente, que legal Aqui, ó Por exemplo, da Garcia Legal, muito bem Cartela Rio Aqui o trem Linha ferra Linha ferra da volta em tudo O exército Olha Bom, galera Então é isso Eu deixando esse vídeo por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau